A realidade hoje está um pouco fraca, sabe? Porque os médicos não estão existindo. E além disso, o dinheiro que é repassado à saúde não está chegando ao seu destino. Automaticamente não tem condições de pagar o médico, né? O senhor chegou aqui que hora? Eu cheguei aqui era nove e meia, dez horas. Agora já é meio dia e ainda não foi atendido? A gente está aqui, como você disse, tentando ser atendido, mas se não for possível, a gente vai embora. Sem atendimento? Sem atendimento, claro.